CPI da Covid, houve nesta quinta Francisco Maquisimiano, sócio da Precisa Medicamentos. Depoimento já foi adiado quatro vezes, é um dos mais aguardados pela comissão. Precisa foi intermediadora da compra da vacina Covaxin, cancelada após suspeita de irregularidades. Assista agora em Últimas Notícias. Em mais uma sessão dedicada ao caso Covaxin, a CPI da Covid houve nesta quinta-feira, 19, o sócio-presidente da Precisa Medicamentos, Francisco Maquisimiano. Trata-se de um dos depoimentos mais aguardados pelos senadores. A Precisa atuou como uma intermediária entre o laboratório indiano Bharati Biotech, fabricante da vacina Covaxin, e o Ministério da Saúde. A empresa nunca divulgou detalhes do contrato, incluindo o valor que arrecadaria como representante brasileira na negociação. O contrato de compra da Covaxin previa desembolso de 1,6 bilhão de reais para 20 milhões de doses, mas foi encerrado após uma série de denúncias de irregularidades, incluindo a constatação de fraude nos documentos enviados pela Precisa. Veja abaixo. O Brasil nunca recebeu uma dose sequer de Covaxin e também não fez pagamentos nesse contrato. A lista de irregularidades inclui um pedido de pagamento antecipado, que não chegou a ser efetuado, porque não estava previsto inicialmente. Ao longo da negociação, a dose da Covaxin ficou mais cara do que as de outros laboratórios que venderam imunizantes ao governo. A CPI, Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, relatou pressões de superiores na pasta para agilizar a liberação do imunizante. O servidor e o irmão, o deputado Luiz Miranda, de Indistrito Federal, disseram ter informado, em março, ao presidente Jair Bolsonaro sobre os indícios de irregularidades na negociação com a Precisa. Por esse motivo, Bolsonaro é acusado de ter cometido crime de prevaricação ao não determinar uma investigação do caso pela Polícia Federal. Da Precisa Medicamentos, a CPI já tomou os depoimentos de Emanuela Medrades, diretora técnica da empresa, e Túlio Silveira, representante jurídico que atuou no caso Covaxin. Os desdobramentos do caso também levaram à convocação do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, PP Paraná. A aquisição do imunizante indiano é uma das principais linhas de investigação da comissão de inquérito. Os senadores apuram possível esquema criminoso na contratação das 20 milhões de doses. Entre outros pontos, a CPI quer saber. Para que seja possível esclarecer os exatos termos das tratativas entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde para a aquisição da Covaxin, apurando-se eventual beneficiamento ilícito, face necessária a oitiva do senhor Francisco Emerson Maquissimiano, sócio de referida farmacêutica, a qual figura como representante da Barat e Biotech no Brasil, afirmou o autor do pedido de convocação, Alessandro Vieira, cidadania Sergipe. Além de questionamentos sobre o negócio com o governo, o sócio da Precisa deverá ser indagado sobre gastos incompatíveis com a renda que declarou a Receita Federal em 2020. Documentos da CPI obtidos pela TV Globo indicam que o empresário declarou ter recebido R$ 52,2 mil no ano passado, uma média mensal de R$ 4,3 mil. Apesar disso, a movimentação financeira de Maquissimiano indica gastos elevados em restaurantes e lojas de luxo. Os senadores também devem fazer perguntas sobre outros negócios de Maquissimiano com o Ministério da Saúde. A Global Saúde, outra empresa ligada a ele, não cumpriu contrato milionário para o fornecimento de medicamentos de alto custo ao governo, quando o Ministério da Saúde era comandado por Ricardo Barros, na gestão Michel Temer. A primeira tentativa da CPI de ouvir Maquissimiano ocorreu em junho, antes do recesso parlamentar, mas o empresário alegou que estava cumprindo quarentena depois de voltar de viagem à Índia. Em julho, os senadores desmarcaram o depoimento do sócio da Precisa após decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que garantiu ao empresário o direito de ficar em silêncio para não se autoincriminar. O comparecimento, então, foi remarcado para o dia 14 de julho, mesma data em que Manuela Medrades prestou depoimento. A CPI voltou a adiar em razão do horário, para evitar um depoimento corrido ou incompleto. Os senadores, então, queriam interrogar Maquissimiano no dia 4 de agosto, mas o empresário estava na Índia. Omar Aziz, PSD Amazonas, presidente da CPI, chegou a cogitar uma ordem de prisão ou comparecimento forçado, mas desistiu da ideia. Além de tentar ouvir Maquissimiano, a CPI pode votar nesta quinta-feira 187 requerimentos, para tentar esquematizar as próximas semanas de investigação. A cúpula da CPI pretende concluir os trabalhos no mês de setembro. Entre os requerimentos que podem ser votados nesta quinta, estão as convocações de. Os senadores também querem quebrar os sigilos de Ricardo Barros e de empresas do parlamentar. Há também, na pauta, pedidos de quebras de sigilo de diretores de hospitais federais do Rio de Janeiro, de sites, canais e contas em redes sociais de apoiadores do governo federal e do advogado Frederico Wassef, que trabalha para a família do presidente Jair Bolsonaro. E essas outras notícias que podem ser do seu interesse.